MÚSICA MÚSICA Caríssimos, celebramos hoje a solenidade da epifania do Senhor, a manifestação de Cristo a todas as nações, pois a luz do seu amor salvífico não se restringe a um único povo, mas se abre para todos os seres humanos que voltam a Ele o coração com sinceridade e verdade. Alegres com os magos, adoremos o Salvador e iniciemos cantando. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Senhor, venho, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, reina, Senhor neste lugar. Quero saudar a todos que estão aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Eixadas. Epifania do Senhor, o reconhecimento de que Jesus é o Rei para todos nós, a manifestação de nosso Senhor para toda a igreja. Saúdo aqueles que estão aqui, saúdo a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, Paraná Educativa. Vinte anos desta santa missa, e também a todos que acompanham pelo Youtube, Padre Manzotti. Podes reinar, Senhor Jesus. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Com a mão para o céu, cante, reina. Reina, Senhor, neste lugar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus que é nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Queridos filhos e filhas, para bem celebrarmos esta liturgia da epifania do Senhor, manifestação do Senhor. Somos chamados a nos perguntar, será que nós, tal qual os três reis magos, vimos a estrela guia, seguimos a estrela guia. E diante dos Herodes, o Herodes rei, que fez com que quase se perdesse no caminho. Nós conseguimos encontrar Jesus e reconhecê-lo como o Salvador? Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. E nesse momento ainda festivo, de celebrarmos, de estarmos, na verdade, celebrando, esse tempo de Natal. E este ano novo, vamos juntos glorificar a Deus, cantando. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz da terra a todos nós. Deus e Pai, nós te louvamos. Glória a Deus, adoramos, bendicemos. Glória a Deus, luvamos glória ao vosso nome. Glória a Deus, nossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo Glória a Deus Unigênito do Pai Glória a Deus Voz de Deus Cordeiro Santo Glória a Deus Nossas culpas perdoai Glória, 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 aleluia, aleluia Glória, 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 aleluia, aleluia Glória, 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 Deus dos altos céus Paz na terra a todos nós Voz que está junto do Pai Glória a Deus Como o nosso intercessor Glória a Deus Acolhei nossos pedidos Glória a Deus Atendem nosso clamor Voz que é grande, sois o Santo Glória a Deus O Valdíssimo Senhor Glória a Deus Com o Espírito Divino Glória a Deus De Deus Pai No esplendor Glória, 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 aleluia, aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 Deus dos altos céus Mas na terra todos nós Oremos Qual a sua intenção? A colocar diante do menino Jesus Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Reza Coloquemos também nossos associados Chele Meneses Gonçalves Lauro de Freitas Bahia Ademir Rodrigues Bueno Goiânia, Goiás E José Jean Fernandes Caicó Rio Grande do Norte Oh Deus Que hoje revelastes ao vosso Filho as nações Guiando-os pela estrela Concedei aos vossos servos e servas Que já vos conhecem pela fé Contemplar-vos um dia face a face no céu Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra A liturgia evidencia a universalidade da salvação Por Cristo para todos os homens e nações Ouçamos Livro do profeta Isaías Levanta-te Acende as luzes Jerusalém Porque chegou a tua luz Apareceu sobre ti a glória do Senhor Eis que está a terra envolvida em trevas E nuvens escuras cobrem os povos Mas sobre ti apareceu o Senhor E sua glória já se manifesta sobre ti Os povos caminham a tua luz E os reis ao clarão de tua aurora Levanta os olhos ao redor e vê Todos se reuniram e vieram a ti Teus filhos vêm chegando de longe Com tuas filhas carregadas nos braços Ao vê-los Ficarás radiante com o coração vibrando E batendo forte Pois com eles virão as riquezas de além mar E mostrarão o poderio de suas nações Será uma inundação de camelos e dromedários De Madiã e Efa até cobrir Virão todos os de Sabá Trazendo ouro e incenso E proclamando a glória do Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus O responsório de hoje É o Salmo 71 Que tem como antífona As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Todos As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor Salmo de Emos As nações de toda a terra Hão de adorar-vos, ó Senhor As nações de toda a terra Amo de adorar-vos, ó Senhor Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça é o descendente da realeza Com justiça ele governe o vosso povo Com equidade ele julgue os vossos pobres As nações de toda a terra Onde adorar-vos, ó Senhor Libertará o indigente que suplica E o pobre a qual ninguém quer ajudar Ter a pena do indigente e do infeliz E a vida dos humildes E a vida dos humildes salvará As nações de toda a terra Onde adorar-vos, ó Senhor As nações de toda a terra Onde adorar-vos, ó Senhor Leitura da carta de São Paulo aos Efésios Irmãos Se ao menos soubésseis da graça que Deus me concedeu Para realizar o seu plano a vosso respeito E como por revelação tive conhecimento do mistério Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas Mas acaba de o revelar agora pelo Espírito Aos seus santos apóstolos e profetas Os pagãos são admitidos a mesma herança São membros do mesmo corpo São associados à mesma promessa Em Jesus Cristo por meio do Evangelho Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria aclamemos ao Santo Evangelho Cantando Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia 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 Mateus Glória a vós Senhor Tendo nascido Jesus na cidade de Belém Na Judéia, no tempo do rei Herodes Eis que alguns magos do Oriente Chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente E viemos adorá-lo Ao saber disso O rei Herodes ficou perturbado Assim como toda a cidade de Jerusalém Reunindo todos os sumos sacerdotes E os mestres da lei Perguntavam-lhes Onde o Messias devia nascer? E eles responderam Em Belém, na Judéia Pois assim foi escrito pelo profeta E tu Belém, terra de Judá De modo algum És a menor entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá um chefe Que vai ser o pastor de Israel O meu povo Então Herodes Chamou em segredo os magos E procurou saber deles Cuidadosamente Quando a estrela havia aparecido Depois os enviou a Belém De novo a estrela Os magos sentiram Uma grande alegria Quando entraram na casa Viram o menino com Maria Sua mãe Ajoelharam-se diante dele E o adoraram Depois abriram seus cofres E lhes ofereceram presentes Ouro, incenso e mirra Avisados em sonhos Para não voltar a Herodes Retornaram para sua terra Seguindo outro caminho Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra de Deus Perdoe os nossos pecados Amém Enquanto sentam São três reis que chegam Lá no oriente Para ver um rei Que acaba de nascer Dizem que é um branco Outro cor de jame O outro rei é negro Que era o velho O novo rei O novo rei Que nasceu Igual a estrelas no céu O novo rei Que nasceu Igual a estrelas no céu Hoje queridos irmãos Celebramos a epifania Não é dia de santo reis Porque dia de santo reis Se celebra no dia seis Mas se celebra a chegada Dos três reis magos Até Belém Filhos queridos Essa celebração É cercada de um simbolismo Muito forte Tendo celebrado o ano novo E no dia de ano novo Foi celebrado a solenidade Da mãe de Deus E o papa Paulo VI Em 1969 Estabeleceu O dia da paz E um dia depois Se manifesta Aquele que está Entre José e Maria Não é um simples menino É verdadeiramente O nosso Deus Verdadeiramente É aquele que devia nascer Verdadeiramente Ele não veio só para os judeus E na representação Dos reis magos De continentes diferentes De raça diferente De cor diferente Como é representado Nos presépios É para mostrar A totalidade da humanidade A que Jesus veio Portanto Epifania Manifestação E filhos queridos É impressionante Percebermos A dinâmica Que Mateus Nos apresenta Para O evangelho Para que A comunidade de Mateus E nós Pudéssemos Perceber os elementos Jesus nasceu Na cidade de Belém Casa do pão No tempo Do rei Herodes Marcado É datado Quer dizer É histórico É verdadeiro fato Não é uma lenda No tempo do rei Herodes Jesus nasceu Na cidade de Belém Que fica na Judéia É impressionante Que estava Prescrito Que uma estrela Apareceria E esta estrela Foi vista De longa data Para que eles Pudessem chegar Neste período Os três Reis Magos Magos não como bruxos Mas magos Mas magos Como astrólogos Esse magos Quer dizer Homens que olhavam Para o céu E segundo a tradição Melquiades Gaspar Melquior E Baltazar Eles Observaram Havia um sinal Quer dizer Deus dá os sinais Da sua presença E nesta leitura Mostra que eles Observaram Mas Aqui é importante Já destacar Uma coisa É descobrir A luz A estrela Sinal de luz Impressionante Luz Que nós devemos Buscar João fala No início Do seu prólogo Sobre luz Jesus O verbo Se fez carne E habitou Entre nós Ele veio Como luz Jesus Depois vai dizer Eu sou a luz Do mundo Portanto Enxergar A luz Identificar A luz E eu te pergunto Será que Identificamos Ou estamos Com reflexos Ou luz Que vai Queimar Luz Luz Com bateria Fraca Com prazo De validade Vencido Quantas Luzes A gente Acende No Natal Ano que vem Se vai acender Não funciona mais É ou não é? Jesus Não é uma luz Que se acaba Não é uma luz Que para de funcionar Então Essa luz Será que Identificamos Esta estrela Esta luz Que é Jesus? Segundo Não basta ver Segundo Passo Entender Que esta luz Nos traz Algo De novo Meus irmãos Nós estamos No começo Do ano E como Eu e você Precisamos Desta luz Para percorrer O caminho Percorrer Mais Um ciclo Existencial Que Deus nos dá A nossa vida É feita De ciclos E eu diria Que o novo ano É um novo ciclo Existencial Na nossa vida Identificar Perceber Depois Seguir Não adianta nada Eu ver E tomar Outro caminho Se nós queremos Caminhar Na luz Temos que Seguir Na luz Como diz A primeira Carta De São João Quem caminha Na luz Olha para o Cristo E percorre Os mesmos Caminhos Que Cristo Percorreu Escutou? Quem escutou? Levante a mão Quem quer caminhar Na luz Então A luz É Jesus É percorrer O mesmo Caminho Que Jesus Percorreu Do amor Do bem Da caridade Da honestidade Do perdão Então Este ano De 2022 Caminhar Na luz Seguir Os mesmos Caminhos Que Jesus Seguiu Os reis magos O fizeram E andaram Muito Tanto que Uns Diz que eles Vieram Em camelos Outro em dromedários E outros Animais Para mostrar Uma longa estrada O caminho De Jesus É um caminho De longa estrada Que requer Esforço Dedicação Empenho Mas Nesse encontro Nesse buscar Eles encontraram Um homem Chamado Herodes Malacafento Nem sei se tem Essa palavra Um homem Que tinha Tudo Para ser o primeiro A adorar Jesus Tinha Ciência Tinha Sábios Ao seu favor Tinha Intérpretes Da lei Ele era Judeu Ele conhecia Torá Ele conhecia Os textos Bíblicos Mas ele Não entendia Ele estava Cego Para a luz Ele estava Com o coração Duro Para a graça Que estava Chegando E foi quando Foi uma grande Provação Na vida Dos reis Eles entraram Sem maldade E foram lá Cadê o vosso rei? Eles não entendiam A impressão Que dá É que esses reis magos Foram ao templo Ou Perto do palácio Para eles também É uma descoberta Cadê o vosso rei? Porque na cabeça deles Ora Quando o rei nascer Que seja Eles sabiam que era Belém Ele será trazido Com honras E pompas Para o palácio real Estavam iludidos Foi quando Heródios Tentou Os ludibriar Disse assim A raposa velha E é assim que o diabo Age Meus irmãos Na nossa vida E se neste ano Eu até falava Uma mensagem De ano novo Que o ano novo Venha de paz Saúde Harmonia Mas se o tinhoso Vier Que Deus nos revista Da armadura de Deus Que nos coloque O escudo levantado A espada levantada E o arcanjo Miguel Derrubando Como se fosse um trator Todas as armadilhas Do inimigo A gente tem que acreditar Sim Então foi nesse contexto Que Herodes Se deixou levar Pela ambição Ele vai me roubar O trono Ele vai tirar O meu reino Então o ardiloso E assim que o inimigo age Ele se Ele se camufla Vão lá Vão lá Meus queridos Reis magos Descubram Onde está o menino E eu irei adorá-lo Adorá-lo Ele ia para matar O menino Jesus Meus irmãos Quantas vezes Eu e você Eu e você Eu e você nos colocamos Como Herodes Você fala Mas eu não quero matar O menino Jesus Mas todas as vezes Que nós damos margem Ao nosso coração Para a raiva Para a violência Para o fuxico E calônia Todas as vezes Todas as vezes Todas as vezes Que nós damos margem Para a injustiça Nós estamos matando A proposta De Jesus Cristo Nós estamos agindo Igual Herodes Dizendo que somos Cristãos Com palavras Doces Nos lábios Santolões Por fora Santolonas Por fora Mas por dentro Um coração Indiabado É disso Que o mundo Está cheio De pessoas Que não se rendem A graça De Deus Este ano Será bom sim Se as pessoas Se renderem A proposta Cristã Se as pessoas Forem boas Iluminadas Por Jesus E não envenenadas Como Herodes Pasme Mas naquele momento Os reis magos Que desde a saída Do seu Seu continente Do seu país Viram a estrela Na casa de Herodes Não viram Mateus conta isso Enquanto estavam Na casa de Herodes A estrela não brilhou Tanto que logo depois Quando saíram Brotou uma alegria Imensa Porque viram De novo a estrela Há certas situações Na vida E não adianta Situações Na tua vida Na minha vida Situações Lugares Amizades Que a luz de Deus Não brilha Você tem duas opções Permanecer Nesse relacionamento Tóxico Permanecer Neste lugar Onde a graça De Deus Não existe Permanecer Permanecer Nessa caverna Da escuridão Ou ter coragem De sair De sair E se é ano novo Vamos sair Vamos sair Vamos deixar Para trás A casa de Herodes Vamos deixar Para trás Os relacionamentos Tóxicos Vamos deixar Para trás Aquilo que nos Faz ser homens Velhos E quando a gente E quando a gente E quando a gente Para trás Algo O que acontece A luz Volta a brilhar E filhos Filhos e filhas Sem luz As plantas Não crescem Sem luz O mundo O mundo não existe Sem luz Nós não Conseguimos A felicidade A nossa felicidade O nosso crescimento A nossa humanização Está na luz Que vem de Cristo E ainda mais Meus irmãos O texto nos fala Que quando lá chegaram Viram O menino Com Maria Sua mãe Por isso celebrado A maternidade De Maria Maria Mãe de Deus Que se celebra No domingo Perdão No dia de ano Maria Mãe de Deus Ora Próprio Mateus Já disse Maria Sua mãe Jesus é Deus Sim ou não Maria Mãe de Jesus Maria Mãe de Deus Teotocos E viram Maria Sua mãe E ajoelharam-se Diante dele Deles O adoraram Uma caminhada Que termina Na adoração Sabemos Sabemos que depois Sem ficar Me atendo Herodes Ele ficou Tão Revoltado Que o pecado Gera pecado Põe isso na tua vida Filho Eu tiro pra minha Você faz uma coisa errada Essa coisa errada Gera coisa errada Você faz uma coisa certa Boa Ela gera coisa boa Um exemplo Se você joga uma pedra no rio Vai criando ondas Você faz uma coisa má Gera ondas Mas O bem Ondas boas Herodes Estava no seu coração Obstinado a matar Se sentiu enganado E mandou matar O que foi a festa Dos santos inocentes Todas as crianças De dois anos Pra baixo Olha Só misericórdia de Deus Mas esse homem Deve estar no inferno Mas não vou entrar Já preguei sobre isso Outro dia Ajoelharam-se Diante dele E o adoraram Filhos É impressionante Ao longo da oitava de Natal Muitos personagens Conseguiram ver No menino Algo mais Do que a sua fragilidade Quem o olhava Com os olhos humanos Viam a fragilidade De uma criança Uma criança Recém-nascida Mas Toda oitava de Natal Mostra Primeiro Foram os pastores Que quando anunciado Eles chegaram Diante do presépio E ficaram Estarrecidos O texto diz Que eles ficaram Maravilhados Eles ficaram Sem palavras Depois Porque os anjos Disseram Eles reconheceram Ali está Deus Depois O velho Simeão Movido pelo Espírito Santo Ele Vê Jesus Quando tantas crianças No quadragésimo dia Era levado para Purificação Depois da circuncisão Movido pelo Espírito Santo Simeão 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 reconhece E exulta Depois Ana Hoje Três magos Do Oriente E a pergunta Eu e você Já conseguimos A graça De que nossos olhos Fossem abertos Para adorar Jesus Cristo O Deus Eterno Escondido Na fragilidade Humana Uma única Pessoa divina Com duas Naturezas Divina e humana Nós já paramos Para adorar Esse Deus menino E estes Três reis magos Ofereceram O que tinham De mais precioso Ouro Incenso E mirra Realeza Divindade Por isso Eu te pergunto Hoje O que você Tem para oferecer A Jesus Cristo Eles fizeram Uma caminhada Enorme Não para oferecer Presente Para adorar Mas como fruto Da adoração Deram O que tinha O mais puro Incenso O mais puro O ouro A mais pura A mais pura Mirra E o que você Quer ofertar Para Jesus Agora Por isso Eu quero que Mesmo sentado Num primeiro momento Você estenda Sua mão Em direção Ao presépio Oferte algo Mas por favor Oferte algo precioso Para você Algo precioso O fim de adoração O fim de adoração Ó fim de adoremos o Salvador Ó fim de adoremos Ó fim de adoremos Ó fim de adoremos o Salvador E é hoje, neste dia, quando Jesus é proclamado o Rei Que é proclamado, na epifania se proclama as grandes festas da igreja Escute Hoje, portanto, segundo a antiga tradição da igreja Se faz o anúncio do dia da Páscoa E das demais festas que dela derivam Acompanhemos Irmãos caríssimos A glória do Senhor Se manifestou e se manifesta no meio de nós Até a sua vinda no fim dos tempos O centro de todo o ano litúrgico É o trido do Senhor crucificado Sepultado Ressuscitado Que culminará no domingo da Páscoa Este ano de 2022 No dia 17 de abril Em cada domingo Uma Páscoa semanal A Santa Igreja torna presente este grande acontecimento No qual Jesus Cristo venceu o pecado à morte É, pois, na celebração da Páscoa do Senhor Que derivam todas as celebrações do ano litúrgico As cinzas de início da quaresma 2 de março Ascensão do Senhor 29 de maio Pentecostes 5 de junho Primeiro domingo do advento 27 de novembro Também É destas festas que se derivam A Santa Mãe de Deus Dos apóstolos Dos santos A comemoração dos fiéis defuntos A igreja peregrina sobre a terra Proclama a Páscoa do Senhor A Cristo que era E o que há de vir Senhor do tempo e da história Louvor e glória Pelos séculos Dos séculos Amém Venite Adoremos Venite Venite Adoremos Venite Adoremos Os nomes Creio Aos céus Está sentado A direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Elevemos com confiança as nossas preces A Deus Cristo Luz dos povos Ouvir-nos Todos Cristo Luz dos povos Ouvir-nos Fazei Senhor Que a igreja seja sempre testemunha de vosso amor e misericórdia E assim como a estrela do oriente Guie sempre as pessoas para vosso filho Nós vos pedimos Cristo Luz dos povos Ouvir-nos Animai Senhor Todos os povos Que não se afastem da esperança de um mundo novo Marcado pela justiça Retidão Acolhimento E vivência cristã Nós vos pedimos Cristo Luz dos povos Ouvir-nos Concedei Senhor Que a exemplo dos magos Saibamos perceber os vossos sinais em nossa vida E nunca cansemos de buscar a Cristo Nós vos pedimos Cristo Luz dos povos Ouvir-nos Fortalecei Senhor Todas as pessoas que sofrem por enfermidades Desemprego E perdas de seus entes queridos Para que possam renovar a fé E a esperança no Cristo Senhor da vida Nós vos pedimos Cristo Luz dos povos Ouvir-nos Atendem-nos ó Pai Nós volopedimos Por teu Filho E o Espírito Santo Amém Com a alegria E a generosidade dos magos Apresentemos Apresentemos nossos dons a Deus Você que está aqui no santuário Seja generoso em sua oferta material Você que nos acompanha pelos meios de comunicação Torne-se um associado Ligando para 0 operadora 41 3221 6060 E nos ajude na missão de anunciar Cristo Luz dos povos Cantemos Simplicidade Simplicidade É mensagem De cantar Deus é criança Seja generosa Simplicidade Nunca vemos Nunca vemos Mas coisa E a cruz Seja generoso E a cruz Seja generoso Seja generoso E a cruz Seja generoso Seja generoso Seja generoso Simplicidade é mensagem de Natal Deus é criança, nunca vimos coisa igual Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, olhai com bondade as oferendas da vossa Igreja Que não mais vos apresenta ouro, incenso, mirra Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, imolado e recebido em comunhão Nos dons que o simbolizam Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Revelaste-os hoje o mistério do vosso Filho Com luz para iluminar todos os povos No caminho da salvação Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal Vós nos criastes na luz eterna da sua divindade Por essa razão agora e sempre Nós nos unimos aos anjos e todos os santos Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo, o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças, o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Isto é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida O cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e o sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Nosso arcebispo José Antônio Peruz, emérito Pedro E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram nesta vida Colhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós Dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Padroeira São José, seu Esposo Providenciai Os Santos Apóstolos São Pio de Pietreutina E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos, glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra, toda glória Agora e para sempre Amém 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 Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém Aos que estão nos santuários Que acompanham pela TV, rádio Youtube Padre Manzotti A paz de Jesus esteja com todos vocês O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Vimos a sua estrela no oriente E viemos com presentes adorar o Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo O mesmo Jesus Que os magos adoraram em Belém Se dá a nós Como alimento na comunhão eucarística Cantemos São três reis que chegam lá do oriente Para ver o rei que acaba de nascer Dizem que um é branco Outro cor de jango Outro rei é negro E que vieram ver Um novo rei que nasceu Igual estrelas no céu Um novo rei que nasceu Igual estrelas no céu Dizem que uma estrela muito diferente Lá no oriente se podia ver Falam de encomenda Ninguém sabe ao céu Mas pelo deserto Eles vieram ver Um novo rei que nasceu Igual estrelas no céu Um novo rei que nasceu Igual estrelas no céu E trazem ouro Incense e mirra Pra festejar Um novo rei Que tem poder E majestade Que vem do céu Que é de Deus Que vai sofrer Que vai morrer E que nos libertar São milhões de vidas Que no ocidente Que no oriente Sofrem de opressão Em todas as cores Todos os temores Todos os angores Desta humilhação Esperam libertação E olham todos Do céu Esperam libertação E olham todos Do céu Dizem que um futuro Muito diferente Dizem que um futuro Muito diferente Essa pobre gente Ainda conhecerá Dizem que é seguro Que o futuro é certo Que anda muito perto Que começa já Olhem pro rei Que nasceu Igual a estrelas No céu Olhem pro rei Que nasceu Igual a estrelas No céu Jesus continua a ser distribuído Cantemos 25 de dezembro Quando o galo Deu sinal Ai que nasceu Menino Deus Numa noite de Natal 25 de dezembro Quando o galo Deu sinal Ai que nasceu Menino Deus Numa noite de Natal Oi Ai A estrela do oriente Fugiu sempre dos judeus Pra avisar os três reis santos Que o menino Deus nascer Canta junto A estrela do oriente Fugiu sempre dos judeus Pra avisar os três reis santos Que o menino Deus Que o menino Deus nasceu Oi De pé Os três reis santos Os três reis santos Quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino Deus saldo O meu menino Deus saldo Amém Oremos Oremos Ó Deus guiai-nos sempre Por toda parte Com a luz de Cresce Celeste Para que possamos acolher com fé E viver com amor O mistério que nos deste Participar Por Cristo Por Cristo Nosso Senhor Amém Filhos queridos Neste primeiro domingo do ano novo Tem muita coisa pra gente agradecer a Deus E ao mesmo tempo Pedir E eu quero começar pedindo Porque é assim ó Neste ano quero paz no meu coração Quem quer paz no coração meu filho É meu filho E eu queria agradecer A todos que colaboraram O ano inteiro com a obra evangelizada Levante a mão quem colaborou Ô meu filho Uma salva de palco Toca o sino Sacristão E eu gostaria de dizer Filho Vinte anos Este ano Completando com essa missa Oito da manhã Vinte anos meu filho Quem me acompanha Por isso Ajude-nos E continue com essa obra Zero operadora Quarenta e um Três dois Dois um Sessenta Sessenta Para pedir orações De todo o Brasil Para Se tornar um colaborador Da obra evangelizar É preciso E é com grande alegria Que quero anunciar Que Neste ano Voltamos as nossas atividades Como eu disse Se Deus quiser E vamos fazer A rota do rosário A primeira pregrinação do ano Dia 8 a 14 de março Também faremos Dia 29 de maio Terra Santa Roma e Assis 27 de outubro Santuários marianos Mas tenho uma alegria Também para dizer A todos vocês Ah Se você quiser Entrar em contato Comigo O telefone é 41 9 9 9 9 8 9 8 7 5 3 3 3 0 0 41 9 8 7 5 3 3 3 0 0 Mas com grande alegria Quero proclamar A todos Nós teremos O décimo Retiro Nacional Quem já participou De um retiro Oh coisa boa E as inscrições Já estão abertas Qual a data Padre? 19 e 20 de fevereiro E será No Expo Renaud Barigui Participe conosco O décimo Retiro Nacional 19 e 20 De fevereiro Filhos queridos Vamos pedir Esse ano Quero paz no meu coração Vamos pedir Fala minha filha Olha aí São José Rogão São José Providencio Campanha de São José O tempo passa E com Ele Caminhamos Todos juntos Sem parar Nossos passos Pelo chão Vão ficar De novo Esse ano Quero paz No meu coração Quero meu coração Não